Salve rapaziada, promessa total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo, é um carro vlog pesado de polão Como vocês podem ver aí, finalizando o painel aí do polo Foi um resultado muito louco mano, estou gostando demais E a gente está em trampar velho, hoje Estamos atrasados um pouco com os vídeos aí rapaziada Porque está faltando tempo cara, está meio corrido pra caramba Mas a gente não para, a gente não parou com os vídeos Eu acho que essa posição do sol batendo aqui na frente aqui, mano, está tirando a visão aqui do painel né mano Está ficando uma qualidade ruim Complicado, esse horário aqui o solzão está brabo Não tem pode correr E o que vocês estão achando do painel? Eu estou gostando muito, ficou muito top, eu estou curtindo demais Eu achei bem diferenciado o projeto Ainda a gente não finalizou, falta a parte do meio aqui A gente já começou na parte traseira Mas essa parte do meio aqui é meio difícil tirar rapaziada Vou falar com vocês Agora eu acho que muito de vocês aí vai estar perguntando né Ô garfo, quanto você gastou aí pra eu estar fazendo essa pintura aí no painel aí? Quanto que chegou o valor? Então vou falar logo pra vocês aí Que até agora deu cento, acho que cento e sessenta reais E ainda a gente não finalizou, falta mais uma lata de spray pra gente finalizar Mas pra vocês verem que interior caramelo não é muito barato pra fazer Por quê? O porquê a gente só pintou o painel Nessa parte do painel E essa partinha de trás aqui Foram duas latas de spray Pra vocês verem mano Já deu duzentão aí com selador, com tudo Pra vocês verem Imagina se fosse pintar As partes das portas E tudo mais Ia sair bem mais caro Você ia morrer com uns quatrocentão aí brincando Mas vale a pena cara O resultado fica muito top Eu gostei demais do resultado Como vocês podem ver aí ó Ficou muito top mano Gostei demais Vou falar com vocês Não me arrependo Muitos vão até se perguntar Ô garfo, mas você se arrepende de ter feito isso aí no painel? Não rapaziada, não me arrependo não Gostei muito mano Muito mesmo Dá trabalho? Dá rapaziada Falar pra vocês que dá muito trabalho Pra empapelar principalmente cara Porque tem parte das peças Que não pode pegar né mano Não pode pegar a tinta Então você tem que ter mais cuidado nessa parte Porque de resto tá de boa mano O resultado fica incrível cara Nossa, cê é louco Top demais Hoje é domingão Estamos indo trampar A gente essa semana Acho que soltou um ou dois vídeos Na semana só Eu tenho que pegar aí Pra gravar mais vídeo pra vocês É que é conteúdo né rapaziada Não vira ficar trazendo Os negócios repetitivos Vira trazer um bagulho Que tem conteúdo mano Por isso que a gente jogou nesse projeto Do painel caramelo Do interior caramelo no carro Pra dar mais diferenciado nesse projeto Pra chamar mais atenção do povo O povo vê mano Que é possível tá fazendo em casa também né mano Tipo assim, quando eu fui fazer Eu fiquei um pouco com medo assim Falar pra vocês que Ah, eu não tive medo Fui lá e fiz Sem medo nenhum Mentira Eu tive medo sim E medo assim Tipo assim De não ficar bom Sabe De não ter o resultado que eu esperava E o resultado ficou muito bom Gostei muito cara Vale muito a pena tá fazendo aí Mas vocês é que gasta né mano Imagina pra fazer um banco de couro bege Cara, você vai gastar uns 2,5 aí Brincando também Então a cor bege dentro do carro Interior bege Vocês tem que entender Que ele traz um certo conforto Essa cor ela traz um certo luxo dentro do carro Então por isso que essas cores É um pouco mais cara Pra você mexer por dentro do carro Pra você pôr um banco de couro bege Ele é mais caro que o couro preto É O interior bege Ele é muito mais caro que o interior normal Cara Porque ele é uma cor diferenciada É uma cor que ela vai te trazer um conforto Eu não sei Mas essa cor ela te passa um certo luxo Entendeu Ela é É uma cor incrível cara É uma cor top demais Então fica caro Não tem jeito Não tem pra onde correr Pra quem quer fazer Já vai levantando um dinheirinho aí Mano Eu falo pra vocês Que vão dizer então Aí você consegue pintar o painel E a parte central do carro Aí tranquilo O resultado vai ficar muito bom Só que você tem que ter paciência cara Você tem que Papelar com cuidado Vocês viram o vídeo aí Que eu fiz aí Gravei pra vocês Passo a passo É que eu acelerei o vídeo Então o vídeo tá bem acelerado Olha o cara Vindo pro meu lado O vídeo tá acelerado E Nossa o cara parou no meio do caminho Mano Mas demorou mano Demorou um pouquinho sim Falar pra vocês que foi rápido Foi não Demorou pra caramba mano Pra tá empapelando ali Colocando os adesivos Na peças que não ia Que não era pra pegar Demora mano Mas é assim mesmo E é isso aí rapaziada Vamos que vamos Os caras estão parando na ponte ali Não sei o que aconteceu Com os caras A polícia passou mano Fingiu que nem viu Mas tá de brincadeira mano Fala pra vocês Tá vindo mais projetos aí rapaziada A gente tá fazendo de pouco em pouco Porque vocês sabem que Não é tão fácil Tão simples assim Você tá pegando o projeto Tá fazendo o carro Mas tudo envolve dinheiro Mas Assim que sobra alguma oportunidade Algum dinheiro pra gente Pra gente tá fazendo projeto A gente tá se jogando mano Então por isso que eu falo pra vocês Os projetos é da hora É Muito top mano Tá fazendo Mas vai o dinheiro rapaziada Mas a visão do seis ficou top Ah rapaziada Falta passar o verniz também mano A gente não passou ainda o verniz Então pra vocês verem aí como que O negócio aí vai dinheiro Não é tão simples Tem o verniz ainda Que eu esqueci de falar De mencionar ainda Também pra vocês Ó mano O cara passa Mas não anda Véi E aí Freando Pô O cara já fez o bagulho errado Ali Aí o cara fica segurando Acabar hein Mas é isso rapaziada Os projetinhos não param Tá ficando da hora Tá ficando top Falta finalizar a parte central ainda Que não foi finalizada Falta algumas partes ainda Mas vai sair É Você vai gastar na base 200, 300 conto aí Pra eu estar fazendo aí O projetinho Mas vai ficar muito bom Cara Vai ficar muito top Falta passar o verniz ainda Eu acho que uma lata de verniz Eu acho que dá O verniz ali Não precisa usar muito né Mas é isso rapaziada Tamo junto É nóis E Fui rapaziada Tamo junto Tá ficando E shown Be aí Então Boa 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 Obrigado.